Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Eu só quero ter outra chance com a coroa Por causa do desgosto que eu dei à toa Fazendo ela chorar pela pessoa Que era a sementinha dos vida louca Eu só quero ter outra chance com a coroa Por causa do desgosto que eu dei à toa Fazendo ela chorar pela pessoa Que era a sementinha dos filhos da louca E nessa vida eu entrei na contramão E vou dizer que tudo isso é ilusão Eu tô aqui só em busca do meu perdão Porque o amor não se compre com o cifrão, não Não fique embolado com essa situação Falei com Deus, ele me passou a visão Larga essa vida que não leva nada não E se esforça por quem tá de coração Eu só quero ter outra chance com a coroa Por causa do desgosto que eu dei à toa Fazendo ela chorar pela pessoa Que era a sementinha dos filhos da louca Eu só quero ter outra chance com a coroa Por causa do desgosto que eu dei à toa Fazendo ela chorar pela pessoa Que era a sementinha dos filhos da louca Irmão só querendo o meu progresso Cadu nem crenca e a família por perto Mas fiz um do lado a meia meia zero Devagarzinho conquisto tudo o que eu quero No sapatinho eu tô fora de peco Sem ladainha nós deu certo pelo certo No sapatinho eu tô fora de peco Sem ladainha nós deu certo pelo certo Eu só quero ter outra chance com a coroa Por causa do desgosto que eu dei à toa Fazendo ela chorar pela pessoa Que era a sementinha dos filhos da louca Eu só quero ter outra chance com a coroa Por causa do desgosto que eu dei à toa Fazendo ela chorar pela pessoa Que era a sementinha dos filhos da louca E nessa vida eu entrei na contramão E vou dizer que tudo isso é ilusão Eu tô aqui só em busca do meu perdão Perdeu amor não se compre com o cifrão não Fico embolado com essa situação Falei com Deus ele me passou a visão Larga essa vida que não leva nada não E se esforça por quem tá de coração Por causa do desgosto que eu dei à toa Fazendo ela chorar pela pessoa Fazendo ela chorar pela pessoa Baby a ela chorar pela pessoa A Anora A Anora